Pois é, doutor André Scardovelli já chegou por aqui, boa tarde doutor. Boa tarde Samara, boa tarde a todos também. Seja bem-vindo, é sempre bom recebê-lo aqui justamente para falar de saúde, bem-estar. E é gostoso também o público que vem fazendo esse acompanhamento aqui com a gente. A gente recebe feedbacks aí no WhatsApp, gente que tá dando um olhar diferente para a saúde, que a gente dá puxão de orelha aqui ao vivo. Eu puxo a orelha de vocês, mas é para o bem de vocês, para o nosso bem. Eu também tô mudando minha visão sobre muitas coisas. E o tema de hoje eu achei super interessante, que é sobre preparo físico, né? Até dei esse gancho aí da Corrida Band, que a gente vai falar no próximo bloco. Mas para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Quando a gente fala de preparo físico para atletas, a gente vem falando assim de uma vida ou dá para a gente correr atrás do prejuízo ainda? Não, sempre dá para correr atrás do prejuízo. Na verdade, a gente trabalha com... eu costumo explicar para os pacientes, assim, que são três degraus, né? Dois degraus. Então a gente tem a doença e depois a gente tem um outro degrauzinho que a gente chega na saúde e depois da saúde tem outro degrauzinho ali que é o preparo físico, o condicionamento físico, a performance, que é o que os atletas buscam. Olha, que já é outro nível. É, dependendo do nível do atleta, né? Muito bacana. E quando a gente fala de atletismo, né? De pessoas que trabalham até profissionalmente, como seria esse preparo físico, doutor? É muito diferente do que a gente vive no dia a dia ou não? Então, os atletas sempre tiveram que se cuidar mais, porque a demanda em cima do corpo deles é muito maior do que de uma pessoa comum. Mas hoje em dia, as pessoas comuns estão buscando essa preparação de atletas para melhorar a qualidade de vida, certo? Então, basicamente, o atleta sempre teve que prestar muita atenção no treinamento, óbvio, né? E tinha que ser sempre muito personalizado para o objetivo daquele atleta. Sempre também prestou muita atenção na parte da nutrição. Verdade. Tem que comer alimentos nutritivos que tenham vitaminas, minerais, manter tudo isso, todos esses níveis alinhados. A parte do descanso é muito importante, o sono, porque muita gente acha que no treinamento que a gente está melhorando, né? Mas, na verdade, o treinamento vai destruindo o nosso corpo e a gente melhora quando a gente descansa. Perfeito. E renova, né? E a saúde tem que estar em dia. Por isso que é importante esse acompanhamento, fazer esse check-up, alguns exames, que são um pouco diferentes daqueles exames básicos que as pessoas sempre fazem. Perfeito. A importância de um acompanhamento. Quando a gente fala de cuidados básicos, né? Como você citou, quais seriam esses cuidados básicos que um atleta deve ter, né? Para melhorar a sua condição física. Então, eu já falei, né? Alguns, mas eu costumo elencar seis cuidados básicos, que seriam o treino bem planejado, a nutrição adequada, a hidratação é importantíssima. Nossa, bacana. O descanso e a saúde no geral, que envolverei essa parte mais da medicina, onde a medicina atua mais. Que bacana. E quando a gente fala também do atleta, isso vale para todos ou vai diferenciar, por exemplo, se ele é um corredor, se ele nada, se ele joga um futebol? Cada esporte precisa de uma atenção especial? Esses que eu citei, eles servem para todos, tá? Então, basicamente, se você é um atleta, se você quer ter performance, o alto nível, você tem que fazer esses cinco pilares bem feitos. Mas aí, cada esporte vai ter a sua peculiaridade, né? Perfeito. Então, é aí que entra as outras áreas da saúde também, educador físico, tem que estar prestando muita atenção no treino. Olha. A nutricionista, na parte da nutrição. Uhum. A fisioterapia, na parte de lesão, prevenir lesão. E ter esse olhar também, não só, a gente fala, né, para o treino, mas o pós também, né, vamos dizer. O pós, é. O treino ali, ele é, se você pegar o dia de um atleta, o treino é a menor parte do dia. O que ele faz fora do treino é o que conta mais, né, o que a gente fala. Olha. Por isso que a alimentação, muito importante, é que tudo isso está fora do treino, mas é o que dá mais resultado. Perfeito. Quando a gente fala, né, igual eu coloquei, conversando até com a Lucy, né, olha, eu brinquei. Dia 23 de julho acontece a corrida band e tal. A gente sabe que muitos atletas vão participar. De repente, quem não é atleta profissional, mas quer participar da corrida, dá tempo de ter uma preparação no prazo de 30 dias ou a pessoa tem que ter no mínimo, por exemplo, uma vida ativa já de exercício? Não. Em 30 dias, dá tempo de você começar a correr. Talvez você não, se o seu objetivo é ganhar, terminar, talvez não dê tempo, mas ali de participar de uma corrida de 5 quilômetros, se você quer começar, dá tempo no seu ritmo, sem se cobrar muito, com certeza dá pra qualquer um participar. É, o gostoso é participar, exatamente. E competir é muito gostoso, né, dá uma motivação. E depois, de repente, a sensação de eu estive, eu participei, né. Com certeza. Nem sempre vencedor é quem chega em primeiro, só que você conclui um desafio... É, eu falo isso pros pacientes, né, as nossas vitórias são muito nossas, né. Então, às vezes, pra alguém só tá lá, só terminar, é uma vitória muito grande que a gente não tem noção. A corrida é de 5 km, você conseguiu correr 3? Que legal. Pra muita gente é uma vitória muito grande, é essas pequenas vitórias que a gente tem que incentivar sempre. É verdade. Agora, entrando na parte de alimentação, né, o que a gente ouve muito, ah, eu sou atleta, então, ah, você come frango, ovo, batata doce, basicamente isso, a gente ouve falar, mas isso confere e se for isso mesmo, é indicada essa alimentação? É, então, na verdade, ficou muito na moda uma época, né, a pessoa levar marmita, né, com frango, ovo e batata doce. Até teve a polêmica essa semana da Graciane Barbosa, que ela comeu batata doce azeda, ela falou que ela não sai do foco. Azedou no carro, ela comeu o mesmo assim. E empurra pra dentro. Nossa Senhora, não pode, né? É, cada um aí vai ver o que faz. Mas, esses três alimentos, principalmente, eles entraram muito na moda, por quê? Eles são alimentos simples, fáceis de conseguir, e, por exemplo, o frango e o ovo, eles são fontes ricas de proteína e tem poucas calorias. E a batata doce também, ela é um carboidrato complexo. O que isso significa? Que quando você ingere a batata doce, ela vai liberando a energia gradualmente. É diferente de um carboidrato simples, como o arroz, o pão, que você come, ingere essa energia, ela é rapidamente jogada na corrente sanguínea, e quando ela é rapidamente jogada, a gente tende a acumular fono-gordura, né? Então, a batata doce, ela vai devagarinho jogando energia pra dentro da corrente sanguínea e promovendo energia pro exercício, com menos chance de se acumular em gordura, vamos dizer assim. Então, sim, eles são alimentos que ajudam, mas aí você comer só frango e batata doce e ovo também não é uma estratégia inteligente, que uma hora você vai cansar. Uma hora vai dar ruim aí pra você. Agora, pergunta que não quer calar, a gente até falou de jejum intermitente recentemente, um atleta pode fazer um jejum intermitente ou não é indicado? É, então, ele poder pode, tá? Mas não é indicado se ele quer melhorar a performance. Então, o jejum intermitente, ele é muito interessante pra quem quer emagrecer, melhorar a saúde de uma maneira geral. Mas se é um atleta que tá querendo, por exemplo, um corredor, quer melhorar o tempo dele, quer buscar uma performance maior, o jejum intermitente não é uma estratégia tão interessante. Agora, ele fala, ah, eu quero fazer mesmo assim. Se ele for num profissional e souber manejar tudo isso, a quantidade de calorias que ele tá ingerindo, se não tá faltando nenhum nutriente, dá pra fazer. Mas eu não recomendaria pra um atleta. Perfeito, tem aí outros caminhos, né? Tem outros caminhos melhores. É, e o acompanhamento, como a gente diz, que é importantíssimo fazer. Agora, falando aí de atleta também, né? Quando a gente fala aí da pessoa que ela vem treinando uma vida inteira, né? É diferente essa pessoa que ela tá desde sempre, desde muito jovem, e essa pessoa que de repente resolve... A gente vê quantas histórias de superação, né? Pessoas que de repente lá com 30, 40 anos que resolvem seguir esse caminho. Tem muita diferença ou nunca é tarde? Não, nunca é tarde. Eu falo isso pra meus pacientes também, sabem que eu construí um mantra lá, que nunca é tarde. Mas é, com certeza, se essa pessoa se dedicou desde cedo, desde jovem, ela vai tá um degrau acima dessa pessoa que resolveu começar ali nos 30, 40. Mas nunca é tarde e sempre dá pra buscar a melhoria das qualidades de vida. Às vezes, quem começa tarde não quer a performance, ganhar competições. Ele quer uma melhor qualidade de vida e pra isso nunca é tarde. Quando a gente fala de preparação física pra atleta, né? Tem diferença homem e mulher ou não? Porque a gente fala, né, nós mulheres, né, nós já sofremos aí mais com hormônios e tudo mais. Tem diferença nessa preparação física? Tem, tem diferença sim. Então, quando a gente olha pra mulher, ela precisa de um cuidado ainda mais especial por causa dos ciclos menstruais, né? Então, às vezes, o treinador tem que estar ciente, às vezes, do ciclo menstrual da mulher pra... Ó, vou colocar mais intensidade no treinamento nesse período, nesse período ali da TPM. Vamos tirar um pouco de intensidade pra fazer esse manejamento, porque senão compromete essa parte hormonal que você falou. E fora isso, a mulher precisa de um descanso maior do que o homem. Tá vendo? As mulheres precisam dormir em média. O homem vai bem ali com 7, 8 horas de sono por noite. A mulher precisa em torno de 9, 10. Tá vendo? Quando eu tô lá dormindo com meu marido, fica assim, levanta, já deu horário. Levanta você, vai lá. Deixa ele levantar primeiro. Deixa eu. Me deixa, né? Então, brincadeira essa parte, mas é importante a gente mostrar essa diferenciação, né? Sim, é. Biologicamente, nós somos diferentes, né? Eu acho que somos capazes de fazer as mesmas coisas, mas precisa de cuidados diferentes. É verdade. Olha só, nosso bate-papo tá só começando. A gente falou tudo o que um atleta deve fazer, né? Mas o que ele não deve fazer? Depois do intervalo, você descobre. E ainda, o que que tem que, não pode faltar na mochila desse atleta, hein? Quero saber também do doutor. Daqui a pouquinho, vamos conversar um pouquinho mais também sobre a corrida band que vai acontecer em julho, tá bom? Rapidinho, primeiro intervalo do dia. Vivo nesta terça-feira, doutor Andrés Cardoveli, especialista em medicina do esporte, tá aqui com a gente hoje. A gente falando aí de preparo físico, né? Pra atletas pegando o gancho já da corrida da band que vai acontecer mês que vem. Doutor, no bloco anterior a gente falou tudo o que um atleta deve fazer. E agora, o que um atleta não deve fazer? Inclusive, vou abrir um parêntese, né? Sempre dá muita polêmica quando saem assim nas notícias. Ai, que os jogadores de futebol, antes de ir pro, enfim, pro campeonato e tudo mais, eles não podem sair, não podem ir pra festa, né? Verdade isso. É, então, na verdade, o atleta, se ele quer performar no mais alto nível, ele tirar o máximo dele, ele tem que eliminar da vida dele tudo aquilo que atrapalha a performance. Vamos tentar listar algumas coisas que atrapalham a performance. Então, o álcool, realmente, o álcool atrapalha muito, até atrapalha o nosso corpo a se recuperar do treinamento. O tabagismo, o tabagismo atrapalha a função pulmonar, função cardiológica, também não é legal. Dormir direito, porque aí que entra a polêmica das baladas, né? É, né? Então, o atleta não pode deixar de dormir direito. Então, o atleta não pode deixar também de cuidar da alimentação. Então, às vezes, quando a gente dorme mal, a nossa alimentação também se desrega, isso é uma coisa que atrapalha a performance. O atleta também não pode ignorar lesões. Às vezes, ah, tô com uma dorzinha aqui, deixa quieto, vai melhorar. Às vezes, também não é o caminho, às vezes, complica mais uma coisa que poderia ser resolvida antes. Então, basicamente, tudo isso que a gente escuta falar tem um fundo de ciência por trás. E o atleta é isso, ele tem que eliminar tudo da vida dele que atrapalha a performance. E até pegando esse gancho aí da lesão, é importante também a pessoa, né, independente se é um atleta profissional, se tá iniciando, é importante respeitar o seu limite, né? Com certeza. E assim, ah, não, lesionei, tá doendo um pouquinho, mas eu aguento mais. Ou então, eu quero, né, sempre mais. Mas é importante respeitar o limite? Com certeza. O corpo, ele se comunica com a gente o tempo inteiro, tá? Ele manda sinais e a dor é um desses sinais. Que alguma coisa ali não tá indo bem. Então, a gente tem que escutar o que o nosso corpo tá querendo falar pra gente. Então, quando a gente ignora, com certeza, isso é igual colocar poeira pra debaixo do tapete. Uma hora vai aparecer, né, essa poeira não foi eliminada. Então, é prestar muita atenção no que o corpo tá dizendo pra gente. Cada um tem o seu limite e a gente tem que estar muito atento a isso. Exatamente, o corpo fala. E, doutor, atleta pode ter uma escapadinha? Igual a gente tem, ah, vou enfiar o pé na jaca hoje, vou comer uma pizza hoje, um lanche e tal. Ou o atleta não deve ter uma escapadinha? É muito difícil falar isso, né, na verdade, porque todo mundo é ser humano, né, todo mundo tem uns momentos ali. Eu costumo dizer que o atleta, ele tem que ficar a maior parte do tempo focado. Tá. Mas tem que ter o período de relaxamento também. Às vezes, o período de relaxamento pra alguém é comer alguma comida que ele não tava podendo comer. Verdade. Ou realmente ir numa festa. E tem que ter esses períodos que ninguém aguenta ficar 100% do tempo bitolado ali. Então, eu costumo falar da regra do 80-20. 80% do tempo focado, disciplinado, 20% do tempo relaxado, descontraído. Até porque esse momento de prazer vai, de alguma maneira, ajudar, né? Com certeza. Isso mantém a longo prazo, tá? Se a gente fica muito libo e tolado, a gente acaba desistindo daqui, não fica insustentável, sabe? É verdade. E, pra gente comentar agora, o que não pode faltar na mochila de um atleta? Tá, então, na mochila de um atleta, né? O que não pode faltar, com certeza, é a garrafa d'água. Porque a hidratação é uma das coisas mais importantes e muita gente negligencia, né? A parte da hidratação. Mas, fora a garrafa d'água, um atleta, ele vai se dar bem se ele levar com ele. E muita disciplina, tá? Muito foco, paciência, que são características que levam o atleta pro sucesso. Aí, a motiva, eu costumo dizer que a motivação é o que faz a gente começar, né? Mas a disciplina é o que faz a gente continuar a longo prazo. Com certeza. E os resultados, eles vêm a longo prazo. Com certeza. E eu até comentei nos bastidores, né? Que eu sempre vejo muitos atletas se hidratando com isotônico. Então, é válido, realmente? Tem uma função diferente aí? Tem, tem. Que gira somente água? Sim, o isotônico, ele, principalmente em competições, em provas mais longas, que a desidratação é muito grande, o isotônico, ele promove essa hidratação melhorada, mais do que a água, tá? Então, é interessante o uso de isotônico, sim. Doutor, corre? Corro, corro, sim. Olha, vou lançar um desafio aqui, então, hein? Pro doutor André se inscrever na nossa corrida. A nossa equipe vai estar lá no dia fazendo a cobertura. Quero ver se você vai estar lá correndo. Muito bacana, olha aqui. Vou correr os 5 quilômetros, pode ter certeza. Ah, bacana. Olha, dia 23, então, vai acontecer a nossa corrida. As inscrições já estão abertas e a Daniele vai contar tudo pra gente de como você pode participar. Ao lado da represa, o frio é ainda mais intenso. A sensação térmica é de 12 graus, mas esta equipe de corrida de Rio Preto se aquece pra mais um dia de treino. Precisa treinar, né? Pra ter um bom desempenho nas corridas. Pra se proteger do frio durante os treinos, Flávio aposta nas luvas e nas meias. É necessário, porque a gente não pode só depender do calor. Tudo bem, a nossa região é quente, né? Mas no frio a gente também faz um esforcinho e vem. Nesta época do ano, os corredores precisam seguir algumas recomendações. Alerta o educador físico da equipe. O que ele vai fazer? Ele vai se agasalhar bem, colocar uma luva, uma touca, né? Uma calça de moletom, um corta-vento e vai correr. Falta pouco mais de um mês pra sexta edição da Corrida da Band Paulista. A competição vai ser no dia 23 de julho, às 7 horas da manhã, no Plaza Avenida Shopping. E a equipe quer superar os resultados do ano passado. O objetivo nosso é fazer uma boa prova, todos os alunos que foram participar, fazer uma boa prova. A Corrida da Band, é que nem eu acabei de falar, é uma corrida muito organizada, muito boa. E o objetivo é sempre fazer o melhor. A corrida vai ter dois percursos, sendo um de 5 quilômetros, outro de 10. Vicente, que é corredor de maratonas, vai fazer o trecho menor para buscar velocidade. Eu já alcancei o que eu esperava nas corridas de resistência e agora eu vou partir para as corridas de velocidade, que são os 5 quilômetros. Além da competição, o esporte promove a saúde, o lazer e a amizade. Cada treino, cada final de semana que a gente encontra para os treinões de sábado, é muito gratificante, muito mesmo. Mesmo durante a semana, tem lá sempre um cafezinho, um chazinho, que eu digo, eu levo com muito carinho. E a gente está sempre lá, motivando a gente para a gente estar indo também. As inscrições e o regulamento completo estão no site www.alcer.esp.br. Está aí, fica o convite. Exatamente isso, né, doutor? Além de correr da parte profissional, tem o lazer, os amigos, né? Exatamente. Bom demais. O frio interfere em alguma coisa, como a gente viu ali? É diferente mesmo no frio? É, sim. A temperatura interfere ali na performance. No frio a gente tende a perder a temperatura mais fácil, né? Então é importante mesmo cobrir o corpo, se agasalhar. Mas uma roupa especial ali que permite essa troca de calor também, porque conforme o exercício vai indo, a gente vai esquentando. E tem que ter essa troca. Se for uma roupa muito pesada, pode atrapagar também. Muito pesada atrapalha essa troca. Perfeito. Tem uma pergunta aqui bem interessante. A Solange de Arasatuba. Beijo, Solange. Obrigada pela participação. Ela está perguntando, doutor, se pode tomar energético, se faz bem? Então, se faz bem, aí já é uma pergunta um pouco complexa, na verdade. Mas tem que prestar muita atenção. O energético, ele tende a... Os famosos pré-treinos, né? Existem, eles contêm algumas substâncias energéticas que elas aumentam um pouco a frequência cardíaca. Então, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, se ela faz um acompanhamento, faz um check-up, ela pode tomar tranquilamente. Mas se é uma pessoa que não está acostumada a fazer atividade física, nem se colocar em esforço muito grande, aí tem que tomar mais cuidado ao tomar esses compostos energéticos. Porque ele aumenta a frequência cardíaca, você vai fazer um exercício que também aumenta e pode ser um pouco perigoso, tá? Legal, bacana. É, até porque... E nada que é demais faz bem, né? Exatamente. Você precisa tomar muita energética, tudo que é muito, não é legal, né, doutor? Exatamente, perfeito. Tem que ter aí um balanço mesmo, né? Enfim, fugiu a palavra. Um equilíbrio. Equilíbrio. Era essa a palavra que eu estava procurando, equilíbrio. Bom, muitas perguntinhas chegando, mas não dá mais tempo. O pessoal perguntando de fisioterapia. Olha, fica aqui ligadinho no Banho de Mulher, que o doutor André Esquerdové, ele está sempre por aqui, para nos ajudar aí numa busca de uma vida mais saudável, um estilo de vida, né, doutor? Mais saudável, com certeza. É isso, estilo de vida, né? A gente mudar a chavinha aí, né? Exatamente. E aí, gente.